Você sabe a diferença, vem comigo aqui, Miguinho, você sabe a diferença entre estar e ser ansioso? Entre estar e ser ansioso? Ser ansioso é estar ligado às questões genéticas. Já o estar é referente à reação causada por um desconforto emocional. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, um terço da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. Entre os principais motivos estão a cobrança para manter os padrões sociais pré-estabelecidos. Para você, qual é a diferença entre estar com ansiedade e ser uma pessoa ansiosa? Ser uma pessoa ansiosa é quando você pensa em estar ansioso, só que você não está. Já estar ansioso, quando você chega na faculdade recentemente, você está ansioso. Eu acho que estar ansioso é uma coisa momentânea e agora já ser ansioso é uma doença. Então você tem aqueles sintomas, por mais tempo não passa, você sente que seu humor está mudando, está atrapalhando sua vida, não é um momento não, atrapalha sua vida no cotidiano mesmo. Ser uma pessoa ansiosa é ser ansiosa diariamente. E estar ansiosa é em situações tipo assim, sabe? E é isso que eu acho. Uma sensação que gera dúvidas, mas as respostas foram na direção do que dizem os especialistas. Como explica essa doutora em psicologia, as duas questões são completamente diferentes. Ser ansioso está ligado às questões genéticas e até hereditárias. Já o estar é referente à reação causada por um desconforto emocional, como a expectativa colocada em uma prova, por exemplo. A professora nos ensina a identificar cada caso. O ser ansioso está relacionado a características da personalidade, a traços da personalidade, questões genéticas. Então alguns indivíduos podem apresentar uma maior, uma predisposição maior a apresentar sintomas e comportamentos ansiosos por questões genéticas, hereditárias. E o estar ansioso está relacionado a questões, a reações, a estressores ambientais. Como por exemplo, vivenciar situações que causam algum desconforto emocional, situações que são novas e que geram muita expectativa. Como por exemplo, fazer uma prova, apresentar o seminário. Então o indivíduo pode reagir com sintomas, manifestar sintomas ansiosos. No último mês, a Organização Mundial da Saúde revelou que 26,8% dos brasileiros sofrem de ansiedade. Um mal que colocou a população em primeiro lugar neste ranking negativo. Todas as classes sociais podem ser atingidas. Prova disso é que recentemente o cantor Cauã, da dupla com Matheus, lançou o microfone para o lado e abandonou um show. O caso aconteceu em São Paulo. Independente da classe social, dos fatores socioeconômicos, os indivíduos podem ser acometidos pela ansiedade. Os fatores associados a cada um dos grupos sociais que vivenciam a ansiedade são diferentes, mas todos podem vivenciar a ansiedade. Diante da repercussão, o sertanejo se posicionou em uma rede social e disse que, há algum tempo, vem tratando a ansiedade e crises de pânico. Ele falou também que não são problemas resolvidos em duas sessões na terapia. Leva tempo. E, às vezes, uma gota faz com que transbordamos. Concluiu. Essa que está comigo aqui é a minha carteira nacional de habilitação que comprova que eu nasci em 1999. Você vai entender por que eu estou te falando isso. A faixa etária líder em ansiedade no Brasil é a de jovens, com idade entre 18 e 24 anos. Mais de um terço dessa população, o equivalente a 31,6%, convive com o transtorno. As mulheres são as que mais sofrem. Você sabe os possíveis motivos para isso? Entre os principais está a cobrança por manter padrões sociais pré-estabelecidos. Um indivíduo que é ansioso, ele apresenta sintomas de ansiedade, como tacardia, sudorese, sensação de extravar, não conseguir agir, não conseguir solucionar os problemas, com muita frequência. Então, diariamente, ele lida com esses sintomas, mesmo em situações que não são novas, que não são estressoras. Já o estar ansioso ocorre com menos frequência. Então, são situações muito mais isoladas. Lembrando que a ansiedade é um sentimento normal, assim como as demais emoções humanas, como a tristeza, a alegria. Então, é uma emoção, inclusive, adaptativa. É importante que a gente sinta ansiedade para identificar situações que geram que nós estamos em risco. Mas o que vai determinar se é um quadro patológico de ansiedade é a frequência que isso ocorre e a duração. Então, o indivíduo vivencia isso por muito ao longo de toda a vida. Ainda de acordo com a especialista, existem estudos que indicam uma associação entre o uso excessivo da internet e o avanço de doenças comportamentais. Quanto maior o uso de redes sociais, mais disposição a quadros de ansiedade, a quadros depressivos, porque o uso intenso das redes sociais pode promover um maior isolamento social, procrastinação das atividades diárias. Entre as crises e o tempo, vem a reconstrução. E quando a autoestima é comprometida, chegou a hora de buscar ajuda psicológica. É muito importante que o indivíduo procure ajuda profissional quando ele identifica que essa ansiedade está sendo muito frequente, está comprometendo o desempenho das atividades diárias, está comprometendo, está gerando baixa autoestima, baixa produtividade, gerando comprometimento nas relações interpessoais. Então, o indivíduo não consegue se expor a situações sociais ou se expõe com muita dificuldade, com muito medo de situações sociais. Então, quando existe esse comprometimento pessoal e social, é o momento de procurar um profissional.